Eu tô, como eu dizia antes de eu ser interrompida. Tá travando, tô falando aqui. Deixa eu falar, eu tô respondendo já isso. Eu não posso fazer nada sobre o sinal, gente. Então, por favor, tenham paciência com o sinal, que depois o vídeo vai ficar salvo no periscopo e vocês vão poder assistir, tá? Eu tô procurando aqui os comentários pra eu poder ler pra vocês. Tá, vou começar respondendo as outras, porque as outras não estão abrindo. Luísa Machado diz, muita gente tá odiando o seu trabalho e muitas pessoas começaram a te admirar depois de ouvirem sua música e lerem seu e-book. Como você se sente sabendo disso? Isso, na verdade, é a razão de eu ter feito isso tudo. Eu fico muito feliz e muito realizada sabendo disso, porque eu escrevi o e-book justamente pra vocês me conhecerem melhor. O que foi, Guga? O Guga tá balançando a cabeça. O sinal? Não, continua. O sinal você responde. Vamos lá. Hã? Não, vamos lá. Vou continuar. Se o sinal tiver ruim, vocês assistem gravado depois, tá? Eu só tenho esse aplicativo e é o que eu tenho e é o wi-fi que tem aqui, que é bom. Então, se ele não for o suficiente, vamos seguir em frente, que é o que temos. O que mais me deixa feliz de vocês gostarem da minha música é o fato de eu saber que tem mais nove vindo. E que vocês vão ter formas muito maiores e muito mais extensas de me conhecer e de admirar meu trabalho. Então, eu fico, na verdade, muito ansiosa pras outras coisas saírem logo. Deixa eu ver mais uma pergunta. João Jauregui fala Lua, eu amei a sonoridade, a letra e sua voz tá perfeita. Espero que o álbum esteja assim como esse hino. Te amo. Se puder, me siga no Twitter. João, talvez eu não te siga no Twitter, porque eu já expliquei pra geral que se eu começar a seguir todo mundo, eu não vou ter mais timeline. Mas sempre que você me citar, eu vou estar vendo, porque eu leio sempre os mentes, eu tô sempre ligada. Muito obrigada pelo seu comentário. E obrigada a todo mundo que fez comentários parecidos. Eu tô lendo tudo e tem muita coisa legal e muitos elogios bons. Eu também aceito elogios construtivos, então se alguém tiver alguma crítica, também estamos aceitando. Mas muito obrigada mesmo por esses comentários. Deixa eu ver... Calma aí. Gente, tem muita pergunta. Não sei nem como selecionar. Calma aí. Eu vou achar uma forma de selecionar isso. Como é que eu chego na pergunta dos vídeos? Ah, eu acho que aqui não. O que é esse barulho? Entrou alguma coisa. Eu tô botando pra abrir e eu não tô... Moza, pode pegar. Eu preciso do dos prints que eu te mandei. Você pega lá, você só vai. Eu seguro aqui. Eu achei algumas perguntas antes de eu começar e eu dei print na tela pra eu vir respondendo aqui. Porque agora eu não tô achando essas perguntas. E eram perguntas até relevantes de eu ir respondendo. Ó, deixa eu te mostrar. Aqui eu tô colocando pra ver mais comentários. E não tô abrindo, tô clicando, ó. Clicando. E nada de acontecer. Ou seja, eu sou uma leiga. Nesse sentido, você mexer no Instagram e olha lá. Então, se esse não abrir, não vou conseguir mostrar nada pra vocês. Vamos vendo minhas perguntas no Instagram. Aqui, ó. Tem vários comentários aqui no Instagram. Aqui. Quando você decidiu que teria um CD, esperava todo esse apoio dos fãs? Então, como eu dizia, quem leu meu e-book vai entender exatamente o quanto eu esperava esse engajamento dos fãs. Eu tô, na verdade, contando só com isso. É só isso que eu tenho pra contar pro meu trabalho. Então, ou vocês me apoiam muito ou nada do que eu planejei vai dar certo. Porque vocês são o total foco de todo o meu projeto. Se eu posso adiantar mais alguma coisa pro dia 9, posso dizer que... Eu fiz até esse comentário em um dos... Ah, em algum lugar eu respondi, acho que no Twitter. O que eu adianto pro dia 9 é esperem pra vocês pedirem seus presentes de Natal depois do dia 9. Porque eu acho que vocês vão querer. Não posso dizer mais nada! Mas tá chegando, vocês vão gostar. Muito obrigada, Love Lufia, pela pergunta. O Google voltou, vai me ajudar. É muito bom ter um câmera, que aí eu não preciso ficar segurando. É... Cadê? Como é que faz isso aqui? Ver todos os comentários. Diram pra fazer o parescopio à noite. Desculpa, não deu. Eu tenho compromisso à noite com uma pessoa muito pequena, que não pode esperar porque dorme cedo. É... A Vitória... Kaua... The Best... Kauani... The Best... Desculpa, eu tenho dificuldade de ler isso tudo, porque é bem grande. Mas a Vitória pergunta assim, Você acha que o repertório do seu CD saiu conforme você queria? Sim! Exatamente do jeito que eu queria. Eu tive uma equipe muito excelente e muito genial me ajudando. E pessoas muito inteligentes e muito talentosas fazendo as músicas comigo. E a seleção ficou exatamente do jeito que eu queria. Quando estava terminando, faltavam duas músicas. Eu imaginei duas músicas muito específicas e foram as que entraram. Então, eu ouço o CD agora muito satisfeita que... Era exatamente o CD que eu queria ter feito. Obrigada, Vitória, pela pergunta. Vou procurar mais coisas. A Vitória também pergunta como foi a minha rotina durante o processo dos meus projetos. Bom, tem duas formas para você saber isso. Uma é no meu e-book, que eu conto bastante coisa, mas não tem tantos detalhes. A melhor forma vai ser você acompanhando o meu canal no YouTube assim que lançar. Porque a gente tem uma websérie de 12 episódios mostrando todos os bastidores da gravação do CD. E... Mostra muito do meu dia a dia. E tem muitas coisas legais que eu acho que vocês vão gostar. Qual a pessoa que mais te deu força para continuar lutando pelo CD? Cara, eu vou te falar que muita gente me deu uma força, muita gente me apoiou, muita gente trabalhou comigo para que isso acontecesse. Mas a pessoa que teve todos os dias do meu lado, me incentivando e passando e acompanhando toda a minha luta e toda a minha batalha diária para fazer isso acontecer foi o Luga. Esse que vos filma. Ou esse que me filma, no caso. Ele foi muito foda nesse suporte. Como câmera ele, mais ou menos, mas como apoiador ele até que foi imprescindível. Deixa eu ver mais uns comentários. O Luga está só balançando a cabeça. Eu vou balançar a câmera. Absurdo. Absurdo. Tá, peraí. Deixa eu ver. Para quem não sabe, meu snap é a lua blanco real. Me acompanhem lá, porque eu posto muitas coisas idiotas. E eu me frustro muito pelo fato de eu não poder falar mais de 10 segundos. Que é muito irritante. Vamos lá. Vou voltar para o Facebook. Na verdade, eu vou ler os prints aqui das perguntas que me mandaram. O que eu ia dizer? Eu vou responder mais perguntas sobre o e-book e sobre o single. Porque tem muitas perguntas de gente que claramente não leu o e-book. E se você ler, você vai entender muita coisa. E vai responder a maioria das perguntas. Então, eu vou focar nas perguntas de quem já leu. Que aí eu tenho mais o que responder. Enquanto não bato, eu vou procurar mais coisas para responder. Ah, para quem não conseguiu ler o e-book. Isso é muito importante. É algo que não receberam ainda. Tem que ler o e-book. O que realmente demora para chegar por causa de todo o congestionamento da web. E de enviar e-mails coletivos. Por várias razões que eu não entendo. Porque eu não entendo nada disso. Mas eu sei que vai chegar em algum momento. Tem um lance que eu estou repetindo muito sobre as caixas do e-mail. Tem a caixa de entrada principal. E depois tem várias outras pastas. Uma onde entra promoções. Onde entra spam. Onde entra lixo. Outra um monte de pergunta. Para eles, enfim, irem peneirando. Esse e-mail do e-book, ele não vai entrar na sua caixa principal. Ele vai entrar em outras caixas. Então, é bom você sempre procurando. Diariamente, mesmo que demore para chegar. Ele vai chegar em uma dessas caixas alternativas. Então, vai procurando em todas as pastas. Que alguma hora, se Deus quiser, vai chegar. Na pior das hipóteses. Crie um outro e-mail e se cadastre de novo. Porque isso vai ser resolvido em algum momento. Não existe. O e-book está muito legal. Sobre o que mais eu vou falar. Eu tinha um outro comentário para fazer. Ah, estão me perguntando para que vocês querem o meu e-mail. Eu até, para quem está se cadastrando agora. Eu até botei uma explicação um pouco melhor. Mas eu vou explicando agora. Dentro dessa minha nova fase de estar mais perto de vocês. A melhor forma que eu achei. De eu poder entrar em contato direto com vocês. Tipo, ah, eu preciso mobilizar meus fãs para não sei o que. Eu preciso pedir para eles mandarem um vídeo do não sei o que. Eu preciso contar para eles que eu vou estar não sei aonde. Eu preciso marcar não sei o que, não sei o que lá com eles. A melhor forma de eu fazer isso. Era para ter um e-mail de vocês. Porque no Twitter ou no Instagram. Em qualquer rede social. Eu tenho que contar com vocês. Estão dando ou não online. Vocês vendo ou não o meu post. Na cara de entrada está linda. No seu e-mail. Você entra a hora que você quiser e você lê. E é uma forma muito mais direta. Para eu ter contato com vocês. E para a gente estar em comunicação. Então, na verdade eu ia pedir o e-mail de vocês. Mas por que eu não dou algo em troca? Então. Ao invés de lançar o símbolo de outra forma. Vender ou fazer qualquer coisa. Estar como um presente para quem quiser se cadastrar. Porque. Dessa forma eu incentivo as pessoas a se cadastrarem. E ouvem minha música pela primeira vez. Aí o e-book foi de brinde. Só porque eu queria que vocês me conhecessem melhor. E vocês soubessem um pouco mais da minha trajetória inteira. Entenderam? Vamos lá. A Evelyn comenta. Ih, gente. É um texto grande. Evelyn Rodrigues. Diz. É simplesmente por isso. Ela sabe. Eu estou nesse e-mail sim. Só que ela não me conhece. Mesmo... Tem uma pergunta aqui. Não. Ela não me conhece do mesmo jeito. Consegue me transmitir alegria. Mesmo tão longe. É por isso que eu amo ela. Como a pessoa pode fazer isso? A pergunta é essa. Como a pessoa pode fazer isso? Evelyn, muito obrigada. Sua mensagem é grande, mas é linda. Eu li aqui rápido. Eu vou te dar um like. É isso? É assim que dá um like? Não. Like. Ai, gente. Acho que deu. Te dei um like. Gostei muito do seu comentário. Obrigada por tudo que você falou. Tem uma galera que tem mandado textos grandes. Eu tenho lido inteiras. Porque eu acho muito bonito. Eu sei o tempo que eu gastei para escrever esse book. O quanto eu me empenhei. Então eu ver um texto grande de vocês. Eu sei que vocês sentaram e gastaram tempo para escrever. Me deixa muito feliz. E eu... Eu leio sempre que eu encontro. Às vezes eu não vejo todas. Mas as que eu vejo, eu leio e dou muita atenção mesmo. Porque eu acho bem bonito. Deixa eu ver aqui se os prints já baixaram. Tá. Temos. A Porta Lua Blanco. Blanco Juju. Enfim. Facebook. Eu não sei como é que é isso. Os nomes são enormes. Eu não sou tão familiar com o Facebook. Quanto com o Twitter e o Instagram. Como vocês têm percebido. Mas vamos lá. Ela comenta. Ai, Luinha. Tô amando tudo. Não sou muito de ficar te enviando perguntas. Sei lá. Crio expectativas. E você nunca responde. Oi, tô respondendo. Então, não tenho costume de fazer. Mas vou deixar algumas perguntas aí embaixo. E falar que tô amando estar no mundo da Lua e ficar parte dele. Amo muito. Viu? Vamos às perguntas. Tá. Pergunta número 1. Como? Não. Lua, com toda essa exposição, você foi uma pessoa sempre reservada. Não acha que essa abertura pra vida pode expor algumas pessoas se aproveitarem? Vou reformular. Você tá querendo saber se isso vai me expor e algumas pessoas vão querer se aproveitar disso. Sim. A pergunta é... Eu estou mais disposta sim. E eu pretendo me expor mais sim. E me deixa aberta para as pessoas se aproveitarem de mim. Mas também me deixa aberta pra vocês. Porque na época que eu me preservava, era importante. E eu precisava disso naquela época. Mas eu percebi que essa minha preservação também me afastava de você.